Lecy, você que tem uma memória impressionante e viu o carnaval da cidade de São Paulo na Tiradentes Conta pra gente um pouco como que era o carnaval na cidade de São Paulo naquela época Uma delícia, uma delícia, sabe por quê? Ele me reportou aos desfiles do Rio de Janeiro que eu vi quando eu era pequena Por quê? A arquibancada de madeira, o povo na arquibancada Que cantava o samba da escola porque sabia Que chamava o nome da porta-bandeira que estava passando Olha o fulano, não sei o quê, ela rodava mar Olha o ciclano Era lindo demais, porque dava pras pessoas ouvirem E a maior coisa, o lanche, o piquenique que tinha na arquibancada Eu falei pro Tramontina Tramontina, tô lembrando da minha mãe O pessoal levava, já tinha plástico nessa época, claro O pessoal levava galinha assada, empadinha, pastel, garrafa térmica com café, fruta Porque o que acontece na arquibancada? A gente leva comida e troca, cara, durante o desfile É uma coisa maravilhosa Quanto cafezinho a gente recebeu lá no Rio quando tinha arquibancada? Minha mãe levava bolsa com pastel A gente levava tudo, farofa, galinha assadinha já cortadinha, sabe? Empada, e era lindo porque a gente trocava as coisas Eu te dava uma empada, você me dava uma maçã Ninguém passava fome, era lindo demais E todo mundo cantava porque tinham as torcidas das escolas E me lembro bem que quando o Joãozinho 30, saudoso, fez o Carnaval da Peruche Eu tava comentando o Carnaval na Tiradentes Eu me lembro que a Peruche veio todo mundo com roupa africana A comissão de frente era orixás E quando a Peruche acabou de destilar, o povo nas arquibancadas Peruche, peruche, peruche Nunca vou esquecer isso Nunca vou esquecer Uma imagem ficou na minha porta Outra imagem ficou Vai, vai, passando Aí vem um cara de smoking De summer Cinza, curtinho, aqui é summer, né? Uma calça preta, uma gravatinha borboleta aqui Microfone na mão, cara bonitão, não sei o que Tobias da Vai Vai Cantando o samba da Vai Vai E a Vai Vai vestida de forma luxuosa Eu liguei pra mim e falei Mãe, tem uma escola aqui que se veste igual o pessoal do Império Serrano Eles são muito garbosos Eles são todos assim, uma multivez danada da coisa e tal Aqueles sapéus com pum, não sei o que, paetê Coisa linda Eu fiquei encantada Com a forma de estilar, sabe? Todo mundo, ah lá pra cá, lá pra lá e tal Diretor de harmonia E todas essas coisas eu vi E vi quando o Tobias do Camisa morreu Que o Camisa entrou na avenida E Tereza, Tereza Santos Veio à frente da escola Puxando a comissão de frente Todo mundo chorando e tal E aquele ano o Camisa ganhou o carnaval Não me lembro exatamente qual foi o ano Mas o Camisa venceu Eu acho que o enredo era até sobre um negócio de cerveja Alguma coisa assim Então é assim Eu conheci seu nenê naquela época Conheci seu chiclé E conheci Tobias e Dona Sinhal E isso ficou na minha cabeça Eu falei, não gente São Paulo tem carnaval Mas aí Eu acabei Depois Saindo Quando eu saí do carnaval do Rio Eu acabei também não vindo pro carnaval daqui Houve esse espaço Aí eu volto em 2002 No Sambódromo Né Com o Bruce Lee E tal Não sei o que Aí eu falei assim Ô Legei Eu vou poder fazer o comentário Que eu fazia no Rio nos anos 80 Ou eu não vou poder falar de ninguém Você vai fazer o que você quiser Falei Agora Agora Você tá me dando um presente O que é que eu fiz? Três meses antes do desfile Eu já comecei a ir pras quadras Pros ensaios Técnicos, né E tal Levantando tudo Peguei meu Eu tinha um caderno Esse caderno espiral Escola por escola Eu sou toda organizada, né E comecei a fazer o meu trabalho De formiguinha Ia pra barracão Tá, e tal Não sei o que No primeiro ano que eu entrei aqui No carnaval Eu já saí falando o nome do povo Entendeu? É claro que Não dá pra você Decorar Você não conhece Mas você tá vendo Que você Você sabe a armação da escola Onde é que você vem, Raílidia? Eu venho na ala tal Não sei o que Do segundo setor Fico só esperando tal Posso até não ver você Agora tá passando a ala Da Raílidia Que é a cantora E tal Falava o nome do povo do barracão Quem fazia escultura Quem era o serralheiro Quem era o pintor Quem era o artista plástico Entendeu? E tal E aí Deu um boom na transmissão Porra, Leci Brandão Voltou pro São Paulo Tá falando o nome do pessoal E tal Não sei o que Porque na minha volta pro sambódromo aqui Foi em alto estilo Porque eu tinha liberdade Pra fazer o meu trabalho E o que que aconteceu? Tinha uma coisa que não acontecia No desfile daqui Não mostrava uma largada da escola Já mostrava a escola desfilando Aí um dia eu comeu o jeitinho Eu falei Gente Ah, na Globo Por que que vocês não mostram O esquenta da escola? Por que no Rio vocês mostram? É tão bonito aquele momento Na hora que vai O cavaco tá ali Todo mundo arrumadinho Pronto e tal Bateria esperando Aí começa O cara começa a cantar o samba E todo mundo conhece Os intérpretes do Rio Os daqui também cantam bem E ninguém conhece Pô, é Pô, é Aí começaram a mostrar a largada aqui Não mostrava Foram conquistas, né? Que a gente foi tendo Outra coisa Não se falava dos ensaios técnicos Eu falei Gente Tem ensaio técnico no A&B de graça Pro povo ver Vocês tem que falar Que vai ter ensaio técnico Vai começar E começou a encher o A&B Pros ensaios técnicos Naquela época Né? Que eu comentei aqui De 2002 a 2010 E aí essa coisa Os cantores daqui Que os intérpretes começaram a ser conhecidos O Brasil começou a conhecer Porque era a transmissão daqui Na sexta, né? E no sábado E depois era pro Rio de Janeiro Quer dizer O Carnaval de São Paulo Era mostrado no Brasil inteiro E também pro mundo Né? E isso aí começou a trazer Um protagonismo Merecedor Pra essas pessoas Então todo mundo se sentia Muito feliz e muito grato Pelo fato de eu estar na cabine Pra falar as coisas Né? Aí as pessoas perguntaram Mas como é que você sabe Essas coisas todas? Eu digo Gente, eu tô trabalhando Há três meses com esse povo E eles me informam tudo Eles me contavam segredos Que ninguém da transmissão sabia Olha, na hora que eu chegar na avenida Vai acontecer isso assim Assim, o meu carro vai ter Eu sabia Todo mundo me contava tudo Os carnavalescos Eu conversava com o mestre de sala Com o porta-bandeira Pra saber como é que era o sapato Se deslava de bota Ou se era de sapato Quem que fez Entendeu? Se tinha armação na roupa Como é que o cara gostava mais de desfilar Né? As baianas Eu perguntava o nome das mais velhinhas Anotava lá E agora tá passando a dona Diolinda Junto com a dona Santinha E a dona não sei quem Que é mãe da A relação familiar Dentro das escolas de samba Porque assim A avó tá na aula de baiana A neta é porta-bandeira E o outro neto tá na bateria Entendeu? Os coreógrafos da comissão de frente Ninguém falava nos coreógrafos Sabe? Então a gente começou a humanizar O desfile de São Paulo E aí o negócio Virou realmente Uma coisa ruim Tanto que O desfile de sexta-feira aqui Começou a dar mais audiência Do que o desfile do Rio de Janeiro A audiência de sexta-feira aqui Arrebentava Você mostra um grande entusiasmo Né, Lucie? Ah, eu fico Fala da sua praia, né? Ah, eu fico feliz Não especificamente da música Acho que mais da cultura também, né? Então você conta pra gente Um período em que Essa expressão cultural negra Uma manifestação negra Uma manifestação negra Que veio com as escolas de samba, né? Com certeza Que é retratada nas escolas de samba Era muito forte, né? Como é que você vê hoje Na cidade de São Paulo Você que circula muito É procurada por muitos artistas Essas expressões culturais Nessa metrópole Que é uma metrópole referencial Pra tudo que é artista Que vem gente de todos os lugares Pra tentar carreira aqui Como é que você vê Esses novos artistas Essas expressões culturais De maneira geral Aqui na cidade de São Paulo Ora, veja bem Você falou uma coisa Fantástica, né? Todo mundo vem Pra São Paulo É assim, né? Aqui é um país Todo mundo vem pra cá Não só, né? Os turistas brasileiros, né? E os estrangeiros Agora então Com essa coisa de Refugiado, né? O pessoal imigrante Imigrante, enfim Tá uma loucura Mas Na minha época Que eu cheguei aqui Cheguei mesmo Em 85 e tal Foi que eu vim pra Reconstruir a minha carreira A gente tinha Muitas casas de samba Todo bar Tinha um palquinho Tinha um microfone A gente cantava na cidade A gente cantava em tudo Quanto era lugar